Chateau Alpes Atibaia Aqui você encontra glamour, qualidade e produtos de alto nível para cuidar de você Profissionais de excelência e equipamentos de última geração Cada ambiente foi criado para sentir-se especial e única E todo esse charme ao seu alcance e de suas convidadas Venha nos conhecer e agendar o seu dia de beleza Chateau Alpes Atibaia e você, fazendo sonhos acontecerem Mesmo com uma legislação que considera crime ambiental E pode resultar na pena de detenção de 3 meses a 1 ano E multa para o abandono e maus tratos a animais Em Atibaia estes índices sobem quase em todos os anos E para dar conta de amparar tantas vidas fragilizadas Juliana, Shelly e muitas outras pessoas se doam para a causa Mesmo com tanto sofrimento, aqui neste lugar eles encontram carinho, amor Uma verdadeira família As pessoas doam roupinha, outras dão a ração A gente tem uma quitanda do centro que doa legumes Então a gente faz uma papona misturando a ração Porque as vezes a ração que a gente ganha é intermediária Então a gente tem que fortalecer mais essa comida E é com a ajuda de amigos, alguns dão ração Outros dão os legumes que a gente faz Casinhas, tem uma casinha, a gente corre lá buscar E assim vai, coberta, quando não tem a gente pede no Facebook Faz uma campanha e eles dão coberta Dão roupinha e tem uns cachorros da rua que a gente cuida também Vai alimentar Os mais novos e os menores ainda são mais fáceis de serem adotados Mas infelizmente o aumento do abandono dos animais idosos Dificulta o trabalho das protetoras Muito caso de animal idoso A maioria que a gente está indo resgatar são todos idosos Em três dias pegamos três casos, dois críticos Ficaram internados, a gente não conseguiu salvar E aí a miju que foi a última cachorrinha Que era uma cachorrinha de matriz, de canil, clandestino Que depois que não prestou mais para estar reproduzindo Foi jogada na rua para morrer Esta é miju Que no dia 27 de julho Foi abandonada no bairro Jardim Imperial E encontrada por elas com a mandíbula deslocada Cega e surda Aqui ela encontrou não só acesso a um médico veterinário Mas também os cuidados necessários para viver o resto de sua vida Em uma paz que ela possivelmente nunca conheceu Ela e muitos outros cachorros que por aqui chegaram em situações difíceis O primeiro caso foi o Bob Que estava, o menino queria jogar na rua Eu peguei, depois veio ela E que em seguida eu conheci a Ju A Juliana E eu e ela, assim, a gente tem uma química muito forte O amor que a gente tem pelos cães é incrível E aí foi quando a gente começou a ver cachorro na rua Cachorro doente, cachorro machucado E aí a Ju, o Shelly está lá Porque a Ju trabalha, né? Aí ela fala Olha, tem tal lugar E eu corro, vou resgato Já corro para o veterinário A gente já faz tudo o que tem que fazer Alguns a gente consegue salvar E vai para a adoção Outros, infelizmente, a gente acaba perdendo Porque a gente é a última opção É a última pessoa que chegou, mas não deu tempo Além de ajudar todos esses cachorros Juliana ainda lida com o abandono frequente de animais na Pedra Grande Onde seu marido trabalha O que torna toda essa ajuda ainda pouca perto da necessidade da causa A gente vai fazendo isso Vai selecionando os animais Leva para o veterinário Pede ajuda para o pessoal Para poder estar mantendo os gastos E assim Vamos fazendo o que dá Se virando nos 30 Não adianta o pessoal culpar a prefeitura A coordenadoria que não fazem nada Porque isso não depende só deles Depende da conscientização das pessoas Que não adianta ir lá e tirar 10 cachorros da rua E a população ir lá e jogar 20 Então a gente está enxugando o gelo Mas a gente vai tentando Fazendo o nosso trabalho E tentando melhorar um pouco a situação desses animais Aqui em Atibaia também Para ajudar a custear a ação das duas Na casa onde funciona o abrigo Tem um bazar diário que arrecada fundos Além de doações que podem ser feitas em depósito bancário Ou doação Afinal, toda ajuda é bem-vinda Quando se trata de salvar vidas inocentes O fundamental, toda ajuda é bem-vinda Legenda por Sônia Ruberti